Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, eu sou do Ateliê Anjo Azul, mas hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje é sábado, dia 16 de fevereiro de 2019 e nós estamos aqui hoje fazendo pastel. Então vão ter quatro sabores, eu vou fazer pastel de carne moída, pastel de palmito, pastel de presunto e queijo e tomate, aquele pizza e pastel de frango, mas um frango bem molhadinho que eu vou colocar requeijão. E o segredo da carne moída é tempero. Eu vou estar temperando ele com alho, cebola, cheiro verde e sal e pimenta. E aí galera, quero só ver se vai ficar bom mesmo, hein? Eu vou ser a prova real de vocês, viu? Claro que vai, é super top. Só pra avisar gente, esse frango aqui que eu tô usando, ele tá congelado, que eu fiz antes de ontem uma panqueca com ele. Então eu guardei um pouquinho, agora eu vou fazer, vou aproveitar e fazer um recheio do nosso pastel. E bora temperar! E pessoal, eu falei que eu ia fazer quatro recheios, mas o que eu fiz? Eu juntei o palmito e o frango. Então esse daqui ficou frango, palmito e azeitona. E pra dar essa cremosidade, eu coloquei requeijão. Aí o frango eu temperei ele normal, alho, cebola, tomate, cheiro verde e um pouquinho de pimenta. E o sal. A carne moída eu temperei com alho, cebola, cheiro verde, pimenta calabresa e o sal. E aqui é o presunto, queijo, tomate e o orégano. Eu vou fechar, vou montar eles todos agora. Vou fechar, aí depois eu mostro pra vocês ele frito já. Mas ó, o legal de fazer em casa é que você faz o recheio que você quiser. Então nós optamos hoje em fazer esses três recheios aqui. Já volto aqui pra vocês mostrando eles fritos. Gente, olha só os pastéis. Todos fritinhos. E eu vou cortar um aqui agora. Pra vocês verem como que ficou o recheio dentro. Tá super crocante. Olha só. Top. Super recheado, ó. Tá vendo? Bem recheadinho. Tá quentinho ainda. E agora, nós vamos comer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Se você gostou mais de vídeo assim. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.